Aí quando a minha amiga Maria Júlia Coutinho, minha amiga porque eu a conheço, assume a bancada de um importante telejornal do país, é criticada na internet. Violada no seu direito de ser feliz, de ter ascensão social. Uma jovem pobre da zona leste de São Paulo, com a mãe que era do interior de São Paulo, de Mogi das Cruzes, um pai do interior de Minas, de Montes Claros, que foi criado no interior de São Paulo também, nasceu em Minas, foi criado em São Paulo. Os dois negros e pobres se encontraram em São Paulo, se casaram. Ela, a mãe, pedagoga, o pai professor de português, os dois fizeram faculdade na USP, a melhor universidade da América Latina. Criaram os filhos, um é farmacêutico, meu amigo João, e a outra é jornalista, Maria Júlia Coutinho. E ela não pode ter ascensão social porque ela é negra. Esse tema também é um tema explosivo no Brasil e também no movimento espírita. Então, de fato, para que nós possamos ser uma sociedade justa, amorosa e caritativa, voltando lá para o começo do que o livro dos Espíritos fala, é necessário que nós não ignoremos o direito do outro. O outro tem direito a viver, questão 880, é o primeiro direito. Então, se tem direito a viver, certa está a Constituição de 1988 no Brasil, que é um lindo salto civilizatório, no qual é colocada a ideia, neste salto civilizatório constitucional, de que saúde é direito de todos e dever do Estado. Porque o primeiro direito que cada um tem é de viver. E aí nós estamos vivendo um momento em que os segmentos poderosos do Brasil, do poder político e, sobretudo, do poder econômico, desejam desmontar o sistema único de saúde, para que as pessoas só tenham uma opção, que é recorrer a empresas que prestam serviço privado de saúde. Estamos retrocedendo do ponto de vista civilizatório e do ponto de vista de uma sociedade justa, amorosa e caritativa. Onde está a sociedade do cuidado, em que nós não sabemos cuidar das populações vulneráveis? O sistema único de saúde é uma coisa linda, extremamente ancorada na ideia da fraternidade. Ele tem problemas, como todo mundo tem. Eu costumo dizer, é um equívoco, é o poder ideológico que faz isso. Ah, porque tem corrupção nas estatais e tal e qual. Se onde tiver corrupção a gente for acabar, o mundo está frito, vai ter que acabar todos os casamentos na Terra. Porque tem problema em todos os casamentos, o seu casamento é perfeito. Sua compatibilidade com seu marido ou sua esposa é 100%. Isso não existe. Quer dizer, que onde tiver problema a gente acaba, acaba com o centro espírita. Ou será que esta instituição é perfeita no seu funcionamento? Então vamos acabar com todos os centros espíritas do mundo, porque não tem nenhum perfeito. É o que se chama por aí, jogar o bebê fora junto com a água do banho. Ou como outro candidato a presidente do Brasil dizia nas últimas eleições. Lá na minha terra, dizia ele, que é do Ceará, as vaquinhas muitas vezes são acometidas pelos carrapatos. Será que para acabar com o carrapato a gente tem que matar a vaca? É o poder ideológico colocando na cabeça. O sistema único de saúde tem problemas. Vamos acabar com ele. Que é para você ficar quatro meses para marcar uma consulta no seu plano de saúde ou não tem problema no seu plano de saúde privado? Que cobra uma enorme idade. Que não cobre determinadas doenças pré-existentes. Que não autoriza determinados exames porque são caros demais e você fica a ver navios e vai procurar o SUS. Então, uma sociedade justa, amorosa e caritativa dá ao outro o direito de viver. E a saúde está intimamente atrelada ao direito de viver. A educação também. Saúde e educação, na proposta civilizatória que nós oferecemos uns aos outros na Constituição de 88, tem que ser públicas, gratuitas e de qualidade. E quem não quiser, opta pela outra variante, que é a prestação de serviço privado. Você paga se você quiser. Alguém poderia dizer, isso não é uma campanha político partidária? Não, porque eu não estou me referindo a partido nenhum. Eu estou fundamentado na proposta de justiça, de amor e de caridade do livro dos espíritos. Agora, se você está assistindo a uma palestra que pela primeira vez na sua experiência como estudioso da doutrina, consegue pegar o que está no livro dos espíritos e fazer uma interface com a realidade concreta, aproveita a oportunidade, em vez de achar que isso não é espiritismo. Então, a sociedade do cuidado é a que a gente precisa. Porque alguém poderia dizer assim, você propõe então que para as desfuncionalidades do capitalismo, a gente implante o comunismo? E aí, essa pergunta é fruto dos tempos modernos. É a posição extremada. Será que não tem meio termo para dar? Ou a gente é de extrema direita ou de extrema esquerda? Ou a gente é sim ou não? Não tem caminho do meio? Como diria o budismo, né? O budismo fala sobre isso. Se um instrumento estica demais as cordas, a corda arrebenta. Mas se um instrumento afrouxa demais a corda, o instrumento não toca. Ele tem que estar esticado no nível certo. Então, entre extremo disso e extremo daquilo, tem um espectro de possibilidades no meio. Então, eu diria, o regime, o sistema de produção de riqueza do futuro, não é nem capitalismo nem comunismo. É fraternidade. Fraternidade é o sistema de produção de riqueza do futuro. E ele é baseado, na minha leitura, em três princípios que Allan Kardec colocou como lema da doutrina espírita. Trabalho, solidariedade e tolerância. Para mim é isso. O sistema de produção do futuro é o sistema fraternidade. E os pilares dele são trabalho, solidariedade e tolerância. Essa é a explicação que eu dou para quem me pergunta qual seria o sistema do futuro. que é um sistema que atende a ideia da sociedade e do cuidado. Precisamos cuidar uns dos outros. Aí estamos no momento em que os nossos cuidadores, profissionais de saúde, estão sofrendo um duro ataque. Porque as empresas privadas que oferecem serviços educacionais, faculdades, centros universitários particulares, para ganhar dinheiro fácil, estão em um movimento ostensivo para propor cursos da área de saúde 100% à distância. É impressionante como alguém vai ser enfermeiro, farmacêutico, médico, dentista, nutricionista, aprendendo em um curso 100% à distância. E a dimensão humana do contato? Onde a pessoa vai aprender a ser um bom cuidador? Na sociedade do cuidado, que a gente precisa construir, não cabe a formação de profissionais de cuidado que não sabem cuidar. E os professores, cuidadores também, que cuidam, que acolhem, que orientam. Como na sociedade do cuidado, pode haver um tamanho desrespeito com a classe dos professores? Há alguns anos eu vi um governador de um estado da nação que tem um poder aquisitivo melhor do que a média, dizer que o problema dele no governo era a folha de pagamento dos funcionários públicos. O problema dele era esse. E, principalmente, dos professores. O problema da gestão dele era os professores. E as pessoas acreditam nisso. A previdência está quebrada. E as pessoas acreditam nisso. É curioso como acreditam em tudo. Porque a previdência não está quebrada. Eu estou falando de algo concreto que vai ao encontro da ideia da sociedade do cuidado. Da justiça. A pessoa trabalha a vida inteira e tem direito a se aposentar. Mas nós estamos vivendo num momento em que os poderosos querem suprimir esse direito. E, conforme a doutrina espírita, admitir os direitos do outro faz parte da justiça. Então, a pessoa precisa se aposentar. Mas estar quebrada não é verdade. A questão é que existe... ...de captação de recurso financeiro que precisa ser ingestado na seguridade social, onde está a previdência. E esses recursos financeiros estão sendo desviados para pagar juros da dívida pública. Levanta a mão quem sabe o que é isso. Juros da dívida pública. Levanta a mão bem alto para eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, umas dez pessoas num salão que tem quantos aqui? Duzentas e oitenta pessoas. Sabe por que não sabe? O brasileiro não sabe do que se trata? Porque os juros da dívida pública são o dinheiro que o Estado pede emprestado aos bancos privados. Nunca conseguem pagar, porque os juros são altos. Aí ficam rolando rolagem de juros. Rolagem, rolagem. É um poço sem fundo. Aí pega-se o dinheiro que é para financiar a seguridade social e se desvia para pagar os bancos via serviço e juros da dívida pública e se desfalca a Previdência. Então, a Previdência não está quebrada pela falta de relação entre gasto e arrecadação. Porque o dinheiro para financiar, ela está sendo desviado para pagar os poderosos que não querem admitir que a sociedade tenha o direito a exercer o seu direito. Que querem sabotar a proposta da fraternidade. Eu fiz uma... Isso não é campanha política, isso é uma demonstração sociológica de como as ideias podem ser manipuladas para que o ideal de uma sociedade mais justa não seja alcançado. Porque não interessa aos poderosos. Portanto, a sociedade do cuidado é aquela em que as pessoas têm o direito a viver. É aquela que não menospreza os seus cuidadores. Porque somente através da sociedade do cuidado, da sociedade amorosa, fraterna, justa, igualitária. Igualitária? Mas não estou falando da igualdade absoluta. Emmanuel diz no livro O Consolador, pela psicografia de Chico Xavier, a igualdade absoluta é um sonho dos sociólogos. Óbvio que cada espírito tem o seu nível evolutivo, suas necessidades de aprendizado. E as pessoas não podem ter igualdade absoluta. Agora, a elas não pode ser negado o direito de crescer, de ser feliz. Então, quando eu vejo uma jovem afrodescendente, como eu estou vendo aqui na plateia, uma, duas, três jovens afrodescendentes, eu fico pensando como a nossa sociedade racista agride, produz uma violência simbólica incrível sobre nós, afrodescendentes, que eu também sou. É impressionante. E para que a gente se liberte disso, é necessário um esforço evolutivo muito significativo. Será que somos pátria do Evangelho? Será que já somos? Alguns amigos espíritas me disseram, somos? Afinal de contas, não existe um espiritismo tão pujante em outro país como no Brasil. E nós exportamos palestrantes espíritas, pessoas que vão para outros países brasileiros, implantar o movimento espírita lá. Somos a pátria do Evangelho. E eu digo, calma lá, eu acho que estamos a caminho. Porque precisamos construir a sociedade do cuidado, a sociedade do regime, do modo de produção fraterno, baseado no trabalho, na solidariedade e na tolerância. Não adianta pregar o Evangelho para ser a pátria do Evangelho. E não fui eu que disse isso, quem disse foi Paulo. Não é verdade? Que disse que antes de sermos pregadores do Evangelho, teríamos que ser a carta viva do Evangelho. Que carta viva do Evangelho somos nós, na sociedade brasileira, quando não admitimos o direito ao outro, de viver, de ser feliz, de ter ascensão social, de fazer da sua vida aquilo que desejar. Que é o contrário do que a gente viu numa música nos anos 90, que não é gratuito, é o poder ideológico, tentando enxertar na mente do jovem, pobre, preto e periférico, que ele não tem direito a crescer. Então, a música é muito bonita e passa despercebido para as pessoas, dizendo assim, eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela em que eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Você pode andar na sua favela, viver nela a vida inteira, se você quiser. Mas se você quiser sair da favela, saia da favela e vá morar onde você quiser. Você tem direito a ser feliz. Mas aí a ideia é que as pessoas recebam essa proposta para que elas mesmas sejam convencidas a renunciar ao seu direito. Olha que coisa tão perversa. Deixa a vida me levar. É bonito, não é? Vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Excelente. Mas também vou me movimentar para crescer. Não é gratuito, volto a dizer, é a ideologia fecundando a sociedade para que as pessoas parem, não sejam cidadãs, não queiram construir uma sociedade justa, fraterna e igualitária. Sejam arrancados de dentro do coração do homem o seu desejo de crescer, de melhorar e de construir uma articulação coletiva que possa, de fato, fazer jus ao mundo de regeneração. portanto, no nosso processo de revolução para que nós possamos alcançar uma situação mais equilibrada no solo planetário, façamos a revolução interior, mas também com serenidade. Não adianta revolta, violência, esse não é o caminho. Com serenidade, com amor, com muita firmeza de caráter que possamos refletir sobre a nossa articulação coletiva a fim de que este valor que é a justiça, este valor maior que é o amor e este valor maior que é a caridade que se expressam através da dinâmica do cuidado estejam definitivamente implantados esses valores e essa dinâmica na alma brasileira, na sociedade brasileira e na sociedade planetária, porque assim, de fato, estaremos caminhando na direção de Deus. Eu agradeço pela atenção e que possamos dialogar em outros momentos a respeito da construção paulatina e contínua da fraternidade. Muito obrigado a todas e a todos. eu gosto muito das palavras das palestras de Luiz Fernando que ele enfrenta os temas polêmicos. É a segunda palestra que ele faz aqui nesse início de ano sensacionais. O outro foi sobre sexo e hoje sobre política o que eu dizia foi um trabalho de sociologia e espiritualidade. Uma aula fantástica. Nós agradecemos o Fernando. Vai em frente, você é um jovem, tem tudo para deixar uma marca positiva no movimento espírita. Ele falava e eu me lembrava de Nosso Lar. Todo mundo dizia, como eu queria ir para Nosso Lar. O governador de Nosso Lar, sabe há quantos anos ele está no poder? em 1940 a gente já fazia 120 anos como governador. Veio um trabalho de espiritualidade, de justiça social, toda uma coisa linda. Está lá. Talvez a gente esteja hoje ainda como governador. Aí todo mundo quer ir para lá. Mas nós já estamos no umbral. Não é? Se a gente sair daqui melhorzinho, a gente pode passar por lá. nem que seja para olhar. Mas vamos ter esperança. Vai depender de cada um de nós. Agora, o futuro depende de nós. Não é? A pregação é bonita, mas nós precisamos exercitar essa pregação. O espiritismo é justiça social, é tolerância, é solidariedade, é amor de uns para com os outros. Isso aí é função de cada um de nós. não vamos entrar no aspecto político, mas ele já esclareceu muito bem esse aspecto, mas vamos em frente. Estamos entrando numa quarentena, esses 40 anos de transformação sucessiva. É o tempo de transformação da Terra, são 40 anos. Muitos de vocês vão estar lá. Eu já vou estar lá. Vocês vão estar por aqui ainda, muitos de vocês. Então, gente, nós estamos construindo esse amanhã. É tempo de regeneração. Já começou. Muitos estão desencarnando, não voltam mais. E muitos que estão voltando são espíritos que estão dando aula como crianças, já estão ensinando aos pais. Coisas fantásticas que têm ocorrido por esse mundo afora. É sinal de novos tempos. que cabe ao espiritismo a grande tarefa de apressar essa renovação social através do trabalho de cada um, do exemplo de cada um, do amor de cada um. Ser espírita na tribuna é uma beleza. Ser espírita fazendo uma prece é outra beleza. Ser espírita lá recebendo as pessoas trabalhando no passe é outra beleza. Mas fora disso tudo, nos nossos encontros e reencontros é que nós falamos de espiritismo ou não através do nosso comportamento de um com o outro a cada dia. Então aprendamos a nos amar verdadeiramente uns aos outros. Nos tolerar que é necessário. Tolerância. Tolerância sem tolerância e amor não conseguiremos construir uma sociedade de paz. Então vamos adiante, vamos em frente àquelas duas moças que eu convidei para serem excepcionistas. Carla está ali já para falar com vocês. Está legal? E eu estou aqui atrás. Um abraço em todos. Nós vamos realizar a prece de encerramento dos trabalhos com o nosso irmão Naldo. Vamos serenar o nosso pensamento e elevá-lo a Deus em gratidão. Eu agradeço antecipadamente da prece ao nosso irmão Luiz pela aula que ele nos conduziu aqui e que nos ajudou. Acredito que a maioria enriqueceu o nosso cabedal. Dirigimos a ti Pai de amor e de bondade o nosso terno agradecimento de estarmos aqui em tua presença e assistir a esse banquete que nos foi ofertado. Que a gente possa ter esse momento de reflexão e levar para os nossos lares e incutir em nossas mentes aquele desejo de uma sociedade fraterna justa e amorosa onde o amor e a paz sempre prevaleça. Abençoa-nos para que possamos regressar para os nossos lares em paz e que voltemos mais conscientes mais lúcidos e melhores do que aqui chegamos. Em nome de todos dirigimos a ti Pai amado o nosso agradecimento que assim seja. Sábado próximo a Natasha McKenna ninguém se esqueça viu a palestra litero musical e amanhã nós estamos aqui com a palestra Amaro como é o nome dele é um educador palestrante vai estar aqui fazendo uma palestra para professores educadores psicólogos quem quiser a partir das 9 horas da manhã aqui nesse que quiser pode vir a entrada franca é sensacional o rapaz que está chegando e sábado à noite 8 horas a Natasha McKenna quem não conhece aproveite para conhecer e no dia 31 Orlando Noronha recebendo cartas psicografadas como a gente prometeu gente a gente vai cantar mais duas musicazinhas na dispersão podem quem quiser ficar fica ouvindo Rochame Rochame tchau